A operação para garantir a segurança nas eleições e combater crimes eleitorais foi concentrada no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional. Daqui, foi feito um monitoramento da situação em todo o país em tempo real, de ocorrências, prisões e manifestações, além de coordenada a atuação integrada de forças e órgãos federais dos estados e do Distrito Federal e de municípios. Na tarde deste domingo, ainda durante a votação, o presidente Michel Temer esteve no Centro de Comando e Controle e acompanhou o andamento da operação. O efetivo que está trabalhando é um efetivo extraordinário. Mais de 300 mil pessoas que estão trabalhando nessa atividade não tivemos mais do que 300 e poucas prisões. Portanto, num universo de 147 milhões de eleitores, nós estamos verificando que o povo brasileiro, ordeiramente, está exercendo a sua soberania, portanto, dando por meio do voto uma procuração àqueles que vão dirigir o nosso país. Também passaram pelo centro, aqui em Brasília, autoridades como os presidentes do TSE, Rosa Weber e do STF, Dias Toffoli, a procuradora-geral da República, Raquel Doge, e o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Durante todo o dia, foi mantido contato em tempo real com centros de comando e representantes nos estados por meio de videoconferência. Entre os dias 5 e até as 17 horas desse domingo, pelo horário de Brasília, foram registrados mais de 1.800 ocorrências, a maior parte por boca diurna, mas também casos como compra de votos, transporte irregular de eleitores, distribuição irregular de material, além de cerca de 500 prisões, segundo o Ministério da Segurança Pública. Essas eleições que se encontram entre as maiores do mundo se deu em tranquilidade e também que houve o respeito à vontade dos eleitores. Nós não tivemos nenhum conflito grave a reportar e isso é resultado de um trabalho de homens e mulheres aos quais nós agradecemos e que com o seu trabalho, com o seu sacrifício e com a sua dedicação, possibilitaram que o Brasil pudesse, os brasileiros e brasileiras, escolherem os seus dirigentes nos próximos quatro anos.